Quanto custa um curso de inglês? Por apenas R$ 7,99 mensais, que você pode cancelar quando quiser, você se torna aluno parceiro LP Idiomas. O curso aqui é de graça, e nós já temos 13 aulas postadas. Toda semana tem uma aula nova, mas por essa pequena quantia, você acessa o material didático do aluno parceiro, tem tema de casa corrigido por e-mail, destaque nos comentários e chats ao vivo por conta do selo de fidelidade que aparece ao lado do seu nome. Recebe agradecimento nominal ao final da maioria dos vídeos do canal. Agora, o mais importante. Mais do que um aluno, você é um parceiro LP Idiomas. É por causa do seu apoio que eu consigo trazer estes vídeos e ajudar muitas pessoas a falar inglês. O que você me diz? Vamos juntos levar o conhecimento adiante? É com você.